Justiça Educacional encerra ciclo de implantações do programa. Pela primeira vez, o Justiça Ativa vai ter a comarca mais antiga do Estado. Pai Presente realiza mutirão em duas comarcas do Judiciário Goiano. Em nossos estúdios vamos receber o juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Reinaldo Alves Ferreira, e vai falar sobre processos repetitivos. Isso e muito mais é o que você confere a partir de agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. A comarca de Buriti Alegre encerrou o ciclo de implantações do programa Justiça Educacional. Veja como foi o evento. Depois de passar por 25 comarcas, a equipe do Justiça Educacional Cidadania e Justiça Também Se Aprende na Escola encerrou a fase de implantação do programa na cidade de Buriti Alegre. O convite partiu do diretor do foro local, juiz Pedro Ricardo Morello Godói Brendolã. Eu acho que a gente tem o juiz ter um contato mais próximo com a coletividade, com os estudantes, ter uma noção de como os estudantes, o conhecimento que eles têm a respeito da justiça. Isso facilita no próprio exercício da judicatura para o juiz, porque ele tem a possibilidade de saber como que as pessoas compreendem os seus direitos e deveres e isso facilita também na aplicação da lei. Para viabilizar o programa, o judiciário contou com a parceria da prefeitura local e do distrito judiciário que faz parte da comarca. Para os mais de 200 alunos, esta será a oportunidade de conhecer o fórum e ter noções de direitos e deveres. Essa parceria muito edifica a nossa escola, porque ela faz com que o aluno também participe da sociedade. Uma vez que ela vai fazer parte desse programa, ela vai conhecer os seus direitos e os seus deveres. E a união escola e justiça sempre traz benefícios para ambas as partes. A juíza responsável pelo Justiça Educacional, Camila Nina Herbeta Nascimento e Moura, ficou surpresa com o crescimento do programa. Em 2013, foram apenas sete edições. Esse ano, o projeto ultrapassou todas as expectativas. Essa execução do projeto em 2014 superou todas as minhas expectativas. O ano passado, em 2013, foram sete comarcas e esse ano foram 26 e mais de 11 mil crianças. Então, foi excelente, melhor do que eu tinha previsto no começo. E ainda com detalhe, todas as regiões judiciárias do Estado foram atendidas, pelo menos uma ou duas cidades envolvidas. Durante o lançamento do programa, foi anunciada a reforma do Fórum de Buriti de Goiás. Com a previsão do início das obras ainda este ano, o prédio deve ganhar nova cobertura no estacionamento, pintura, sistema de segurança e outros reparos. O tribunal se preocupou, nas últimas gestões, com o trabalho necessário de construção de obras novas para as comarcas que não haviam sede própria. Nessa gestão, foi priorizada a ampliação e reforma por parte do presidente. Ele priorizou isso porque muitas obras já têm um tempo de construção e depende de ajustes, de ampliação. E ele focou nesse particular de melhorar as comarcas em termos de reforma, de ampliação. 40 telas que retratam os cartões postais de Goiânia estão expostas até o dia 11 de outubro no rol do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. As fotografias foram idealizadas pelos integrantes do Fotoclube de Goiânia, criado em janeiro desse ano. O papel em que são impressas as fotografias têm característica típica aos utilizados em museus com duração de um século. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre processos repetitivos no quadro Justiça em Foco. Até já! Música Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje estamos com o doutor Reinaldo Alves, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Olá doutor, seja bem-vindo. Prazer é todo nosso. Vamos falar com o doutor Reinaldo sobre a suspensão de recursos em juizados especiais. Doutor, explica pra gente primeiro o que é esse procedimento. Esse procedimento de possibilidade de suspensão de recursos no âmbito dos juizados especiais surgiu com a Emenda Constitucional 45, que criou o Instituto com o nome de repercussão geral. Então, nos juizados especiais, quanto às decisões das turmas julgadoras, não cabe recurso especial, só o extraordinário. Pode ocorrer de que várias questões idênticas sejam objeto de vários recursos extraordinários e que uma dessas questões chegue até o Supremo. O Supremo, reconhecendo a existência da repercussão geral e julgando o mérito desse recurso, essa decisão vai refletir na decisão a ser proferida pelas turmas julgadoras. Enquanto o Supremo não decidir, esses recursos ficam suspensos ou sobrestados nas respectivas turmas julgadoras que integram o sistema dos juizados especiais. E esse procedimento tem funcionado bem no Tribunal de Justiça aqui de Goiás? Tem funcionado muito bem, de forma bastante efetiva e surtido resultados extraordinários. fazendo com que haja um desacúmulo, um desafogo de recursos extraordinários. Porque hoje, para você interpor um recurso extraordinário, é necessário que exista essa repercussão geral. E como a repercussão geral é um fator limitador do recurso extraordinário, a quantidade de recursos extraordinários diminuíram. E como é que é feita essa seleção? Ou seja, quais os principais processos que podem entrar nesse trabalho? Normalmente, são aqueles processos que já estão afetados, que já são objeto de repercussão, já foram analisados, ou serão analisados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que o Tribunal de Justiça tem que fazer é acompanhar esses julgamentos para aplicar a repercussão no âmbito do Tribunal. Como é que o senhor percebe essa adequação nos outros tribunais também? Até pelas palestras que o senhor participa, o senhor vê que isso está no Brasil como um todo? Sim. Nós observamos que em todos os tribunais nós temos o denominado núcleo de recursos extraordinários e repetitivos, para tratar exclusivamente dessa matéria e dar ampla aplicação desse Instituto da Repercussão Geral. Qual a finalidade da repercussão geral? É que os tribunais ordinários, os tribunais inferiores, todos os tribunais, sigam os precedentes ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Tem algum ponto nesse procedimento, nesse trabalho, que ainda precisa de alguma melhoria? Evidente que é um Instituto, o debate sobre esse Instituto ainda é muito novo, é muito incipiente. Nós temos que discutir bastante esse Instituto para melhor aplicá-lo na prática. Com isso, nós estamos desenvolvendo estudos internos e por meio de intercâmbio com outros tribunais para que nós possamos captar as experiências desses tribunais, experiências que nós reputamos extremamente positivas. Ok, doutor. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Estamos à disposição. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o doutor Reinaldo Alves, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Até o próximo. É hora de conhecer um pouco mais das palavras comuns do mundo judiciário. Está no ar o quadro juridiquês. Revel é o termo que se usa quando o réu é de uma ação. Numa ação judicial nós temos o autor e o réu. Se o réu, o autor entra com a petição inicial, ele entra com a petição inicial, o réu tem que ser chamado para tomar conhecimento que tem uma ação sendo movida contra ele. E isso faz através da citação. A citação é um ato de comunicação processual que o juiz pede que o réu vai saber, olha, A entrou com a ação contra mim e dá um prazo para ele contestar, geralmente de 15 dias. Se ele citado não contesta, aí a lei diz que ele é rével. Quer dizer, o processo começa a correr a révelia, sem a presença dele, porque ele não contestou a ação. Então a révelia, ou réu rével, é a consequência do réu que citado validamente deixa de contestar, deixa de comparecer ao juízo para se defender. Aí o processo corre normalmente, independentemente da presença do réu que é rével, até a sentença. É claro que a qualquer momento ele pode entrar no processo, mas vai pegar o processo no estado que o processo se encontra. Se estava na audiência, já marcada a audiência, ele vai pegar o processo na fase de audiência. Se estava na fase de alegações finais, ele vai pegar o processo na fase de alegações finais. Se ele nunca comparecer, vai ser julgado a révelia e presume-se verdadeiro todos os fatos que o autor alegou. Então a révelia pode gerar um prejuízo muito grande para o réu. Sucumbência é quando A entra com a ação contra B, uma das partes, não se tem empate na demanda judicial. É muito difícil ter empate na demanda judicial. Um vai ganhar a demanda, o outro vai perder. Aquele que perde, aquele que perde, ele é condenado na sucumbência. O que significa o quê? Além de ter perdido a ação, ter perdido a ação, ele vai ter arcar com as custas do processo e os honorários do advogado da outra parte. É uma forma de admoestar, de evitar que as pessoas litiguem por litigar. Então a pessoa sabe, se eu vou litigar, entrar com um processo contra meu adversário, que eu acho que eu tenho razão e ele não, ele tem que saber desde o começo que se ele perder, além de perder o objeto da causa, ele vai também ter que pagar com os honorários e as custas do processo. O que são custas do processo? É aquilo que o judiciário cobra legalmente, constitucionalmente previsto, para o custeio da máquina judiciária funcionar para fazer o provimento jurisdicional. O juiz dá a sentença. Então ele paga as custas e paga os honorários. Isso nós chamamos de sucumbência. No processo você tem momento para tudo. Para peticionar, para responder, para realizar provas. Se você não faz no momento certo ou faz de uma forma que amanhã você queira fazer um pouco diferente, você tem aí incidir, neste caso, a figura da preclusão. Ou seja, você já não pode mais fazer. É a perda do direito de exercer uma atividade dentro do processo. No próximo bloco você vai conferir como está sendo realizado o Tirão do Pai presente em Aparecida de Goiânia. Até já! Aparecida de Goiânia e Niquelândia realizaram paralelamente o mutirão do programa Pai Presente. Confira! Cerca de 4 mil alunos da rede estadual de ensino em Aparecida de Goiânia foram notificados para participar do Pai Presente. O programa que foi implantado na comarca em novembro de 2013 já registrou este ano mais de 200 crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Tem se destacado sobremaneira neste projeto as comarcas de Aparecida e Niquelândia que já iniciam com esta semana de Pai Presente, do projeto Pai Presente. Especialmente aqui, Aparecida, onde a magistrada com perfil para o projeto se destacou conseguindo parcerias com o meio social para alcançar de fato a plenitude do projeto que é não só colocar o nome do pai na certidão de nascimento, mas também inserir este menor no meio social, conseguindo a ele meios de sobrevivência, de profissionalização. O primeiro caso para abrir a semana do mutirão foi do ajudante de serviços gerais, Ataí Antônio de Souza. Ele foi até o fórum para participar do programa. Eu vim através da minha sobrinha que me indicou que era um lugar bom para fazer exame, que era na metade do preço. Aí eu vim para saber o meu resultado. E foi das mãos da juíza e diretora do fórum, Estefane Fiúza Cansado Machado, que Ataí recebeu o DNA que comprova que ele é pai da pequena Alice, de apenas 21 dias. Feliz com a notícia, o pai pegou a filha nos braços e se dispôs a fazer todo o processo para incluir o nome dele na certidão da filha. Além do nome, a juíza aproveitou o momento e já determinou a pensão alimentícia que ele vai passar a pagar a criança. Aliás, esse é um dos diferenciais que a juíza tem inserido no programa em Aparecida de Goiânia. Parabenizar a iniciativa da desembargadora Beatriz e depois da desembargadora Nelma. E eu, como coordenadora do programa, tenho, junto com a minha equipe, procurado cada vez mais encampar esse projeto tão maravilhoso. Aqui em Aparecida de Goiânia, além do reconhecimento voluntário, nós também procuramos efetivamente fazer um acordo em audiência, no mesmo ato, além do reconhecimento, fazemos esse acordo de pensão alimentícia, visitas, e conscientizar esse pai da importância da figura dele na vida do seu filho, até mesmo porque, futuramente, ele pode ser apoiado por esse filho, porque as relações são recíprocas. E, além disso, quando estão em situação de desemprego, em situação de querer aprimorar profissionalmente, nós temos convênio diretamente com o CINE, que está interligado também ao programa, onde são encaminhados para o mercado de trabalho e para cursos profissionalizantes. Todo procedimento é feito gratuitamente, de forma simples, direta e sem burocracia, por equipes do pai presente, designadas para os atendimentos e orientações necessárias para os registros paternos e, consequentemente, regularização da certidão de nascimento. A comarca de Goiás recebeu pela primeira vez o programa Justiça Ativa. Veja como foi. Antes de entrar em recesso por causa do período eleitoral, a equipe do Justiça Ativa passou pela cidade de Goiás. Esta é a primeira edição do Justiça Ativa na comarca de Goiás. Para viabilizar essa edição, a equipe montou uma tenda em frente à entrada do fórum. As bancas foram montadas no primeiro prédio do Judiciário Goiano, inaugurado há 140 anos. Durante os dias em que o programa esteve na comarca, juízes, promotores e servidores se dividiram em 10 bancas de audiência. É um excelente programa e não é a primeira vez que eu participo dele. Já participei em outras oportunidades e, realmente, é muito gratificante a gente ver a agilidade, a movimentação dos processos, a resolução dos casos. Eu fico muito feliz em colaborar com a Justiça nesse sentido. Desta vez, 260 processos entraram em pauta, sendo eles cíveis, criminais e de família. O mutirão irá desafogar o grande número de ações na comarca, que hoje são cerca de 6 mil. A Justiça Ativa é uma forma de agilizar uma resposta ao jurisdicionado. Eu cheguei aqui em janeiro a uma vara que estava desprovida, onde eu estava em substituição até então. Agora o colega aqui está. Então, para tentar agilizar essa resposta, para tentar resolver, impulsionar um pouco daqueles processos que, de certa forma, ficaram parados por essa vacância do cargo e diante da situação específica da comarca, que eu resolvi pedir esse auxílio da Justiça Ativa, dos colegas, de todos esses segmentos, do Ministério Público, da magistratura e dos advogados, para agilizar essa resposta jurisdicional. E também uma forma de aproximar o povo da Justiça, de colocar para demonstrar à sociedade que a gente tem trabalhado, tem buscado todas as formas de solução rápida dos litígios. A ouvidoria também esteve presente no Justiça Ativa. Esta é uma forma do Judiciário Goiano se aproximar dos jurisdicionados, que tem a oportunidade de tirar dúvidas, sugerir mudanças e realizar solicitações pessoalmente. Nós buscamos esclarecer a função do tribunal e, como a nossa sede da ouvidoria é na capital, nós tentamos trazer para a sociedade local a nossa realidade, a realidade do Judiciário. Então, inclusive, explicando se os processos estão demorando, o porquê dessa demora e a tramitação. São fatos que necessitam de explicação sobre prescrição, decadência, que, às vezes, não pode ser explicado por um magistrado ou no momento da audiência e que a pessoa, às vezes, não consegue perceber só lendo a sentença. Então, ela vem aqui, ela senta, são pessoas mais simples, que são esclarecidas aqui. Porque a ouvidoria não só recebe denúncias, não só recebe manifestações de críticas, mas também ela dá informações. Esta edição do Justiça Ativa é a 14ª realizada este ano. Após o período eleitoral, a equipe segue o cronograma, passando por mais oito comarcas em todo o estado. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Motorista que dirigia em alta velocidade e causou o acidente é condenado. O desembargador Amaral Wilson de Oliveira, em decisão monocrática, condenou um homem que provocou um acidente a pagar indenização no valor de 15 mil reais à vítima. O motorista entrou numa rótula em alta velocidade e não conseguiu fazer a manobra, atingindo um motociclista e o muro de uma casa. Para o desembargador, ficou demonstrada a culpa exclusiva do acusado nos autos. Google Brasil terá de retirar fotos íntimas de mulher que foram veiculadas. Por unanimidade de votos, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou tutela antecipada da comarca de Itumbiara em ação combinatória, cumulada com danos morais, ajuizada por uma mulher contra o Google Brasil Internet. A empresa terá de retirar fotos íntimas da mulher que foram veiculadas nos servidores de pesquisa do site, sob pena de multa diária e responsabilidade criminal. Estudante reprovada consegue participar de colação de grau simbólica. Uma estudante de arquitetura e urbanismo da Pontifícia Universidade Católica conseguiu na Justiça o direito de participar da colação de grau simbólica, mesmo tendo sido reprovada no trabalho de conclusão de curso, que é pré-requisito para concluir o curso. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão do pai presente na comarca de Aparecida de Goiânia teve início no dia 22 de setembro e vai ser realizado até o dia 10 de outubro. Dias 29 e 30, o mutirão previdenciário será realizado na comarca de São Luís dos Montes Belos. Chegou a hora de homenagear juízes e desembagadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto